Olha, a gente segue aí com a série de entrevistas com os prefeitos das principais cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista, afinal, eles completaram aí a primeira metade do mandato. E hoje eu recebo o prefeito Dilador Borges, prefeito de Arassatuba. Seja muito bem-vindo, prefeito, e um bom ano para o senhor. Obrigado, Casa Grande, igual, e a todos os nossos telespectadores que são assíduos a esse programa da informação e que é muito importante para o nosso governo. Tá certo. Prefeito, a gente começa falando de um assunto realmente bastante delicado, bastante preocupante. Que é a questão dos escorpiões. O número de acidentes com escorpiões no ano passado chegou a 1.270. Foi a cidade da nossa área de cobertura que mais teve casos envolvendo escorpiões. Minha pergunta é a seguinte, duas crianças inclusive morreram, né? Minha pergunta é a seguinte, o que faltou para evitar que esse número crescesse? Faltou um pouco mais de ação por parte do poder público ou realmente é uma coisa muito descontrolada que não tem o que fazer? Primeiramente, o poder público, no nosso caso do município de Arassatuba, teve sempre muito atento a isso. A zoonose aumentou a procura, fiscalização nas residências, apesar da resistência que muitas vezes existe. As pessoas não querem que a fiscalização adentre as suas casas, os seus quintais, e isso dificulta. Mas eu acho que o maior problema que nós temos é a conscientização da nossa população, e para mim parece que não é só uma questão de Arassatuba, eu vejo aí nas reportagens de vocês, Rio Preto e outras cidades, que é a conscientização dos descartes de lixo. Nós estamos tendo um problema muito complicado, esses dias até fiz aí uma sem querer, andando pela cidade, me deparei aí com umas duas, três situações, onde acabei tendo que chamar a atenção do munícipe, que é uma coisa muito chata para o administrador. O administrador público tem que chegar e chamar a atenção da pessoa em público, tudo, mas eu acabei não resistindo e fiz essa abordagem. Mas o que nós precisamos mesmo é uma conscientização para que isso venha junto com as ações de governo, isso serve para outros municípios, para que a gente tenha um resultado satisfatório e não ocorra nessas coisas desagradáveis como tem ocorrido nesse período. Nessa primeira semana do ano já foram quatro acidentes envolvendo escorpiões em Arassatuba, é a única cidade da região que registrou isso. Será que teremos um 2019 semelhante a 2018 com casos absurdos, aí o número de casos muito grande? Bom, dependendo da nossa administração, Casagrande, com certeza não. Mas nós precisamos ter a ajuda de vocês. Os munícipes têm que entender que não dá para continuar jogando lixo aonde não deve. Para você ter uma ideia, teve um aumento de 50% de descarte indevido na nossa cidade em relação a 2017. Isso é dois milhões de reais jogado fora praticamente. Então nós precisamos corrigir, vou, declarei guerra, chamei minha equipe, toda a administração, vai haver um trabalho integrado entre todas as secretarias, para que a gente não tenha esse crescimento e vamos penalizar quando tiver que penalizar os munícipes também. Além da penalização que é alguém da família, amigo, sendo ofendido por um escorpião, que é o mais grave. Ainda falando em meio ambiente, saúde pública, etc., o selo, o município verde e azul, Arassatuba despencou no ranking. Para quem não sabe, para quem está em casa, é um selo que avalia as ações ligadas à preservação também do meio ambiente. Quando o senhor assumiu, a cidade estava em número 167 no ranking e agora no ranking divulgado no finalzinho do ano, caiu para 417, ou seja, o desempenho piorou e piorou muito. O que está acontecendo? Onde a prefeitura está errando a mão que não está conseguindo manter o número? Eu preciso ver esse número, eu não sei te responder. O que eu sei é que quando eu peguei a administração, a nossa cidade não estava nem ranqueada. Não existia nenhum trabalho, mas se em vez de avançar, diminuiu, então nós vamos ver... Segundo o governo do estado, em 2017, 167 era o ranking, caiu para 417. Pois é, mas foi um trabalho que nós fizemos em 2017, nesse ranqueamento. Então, precisa ver onde é que foi essa avaliação, o que ocorreu. Essas questões, questões técnicas, o que aconteceu com isso. E essa é uma coisa que nós temos interesse, eu sempre cobrei do secretário, que anteriormente era o Petrônio, e vou cobrar agora do Lucas, que é o nosso diretor executivo, que por enquanto está responsável por essa secretaria. Nós queremos ser bem ranqueados nessa questão ambiental. Tá certo, vamos falar um pouco de saúde pública, Aracatuba foi a cidade da região mais impactada pelo fim da parceria do Brasil com Cuba, ou seja, a cidade perdeu 23 médicos que atendiam pelo programa Mais Médicos, 19 vagas já foram repostas, mas ainda 4 não tiveram interessados, está no processo de documentação, etc. De que forma isso tem impactado o atendimento à saúde pública, prefeito? Não, esse foi um período transitório, muito curto, logo em seguida foram, teve essas inscrições que foram feitas e foram habilitados e assumiram. Mas nós também, com outras, com a questão das OS e tal, que nós tem a contratação, nós suprimos isso aí, tanto é que não teve esse impacto pelo número de médicos. Nós procuramos, a secretária Carmen correu atrás, buscou esses atendimentos através das OS que nós temos, então não teve esse impacto. Veja você que, por exemplo, no mês de novembro, nós tínhamos uma previsão de 4 mil atendimentos no nosso pronto-socorro. Nós atendemos mais de 10, mais de 260% a mais. Então, o atendimento está ocorrendo, está havendo. No ano passado mesmo, inauguramos ali no Pedro Perri, uma UBS, a UBS do Atlântico, a UBS da Água Claras. Então, a saúde nossa melhorou, melhorou sensivelmente. O senhor disse do aumento do atendimento, na quantidade de atendimentos no pronto-socorro. Esse aumento de atendimento não está ligado à falta de UPAs na cidade? Nós temos duas UPAs, aquele caso bastante polêmico, que já discutimos aqui em outras oportunidades, as UPAs do Morada dos Nobres e também do Moarama, que vão se transformar em UBSs. Essa falta de unidades de pronto-atendimento, aquela coisa mais de emergência, não acaba sobrecarregando, Santana? Não é, Casa Grande. Essa é a grande questão que nós precisamos doutrinar o nosso usuário. Nós temos 20 UBSs na cidade, em funcionamento, e funcionando bem, funcionamento, com dispensa de remédios, sabe? Então, trabalhando bem. Acontece que às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, que é natural, nós, quando o seu filho, você pega ele com uma febre alterada ou alguma alteração física, você desespera. A primeira coisa que você pensa é no pronto-socorro. Hoje, 80% dos casos que nós atendemos no pronto-socorro, poderia ter sido atendido nas UBSs. Então, acho que nós vamos fazer um trabalho levando ao conhecimento dos usuários de saúde, que ele não precisa deslocar até o pronto-socorro. Ele tem um atendimento adequado para aquele caso na UBS. Vai na UBS, se for necessário, eles encaminham para o pronto-socorro. Então, eu falo para você, não é o problema de unidade que vai resolver o problema de saúde. Isso supercarrega o custo. O UBS, nós temos prefeitura, subprefeitura em São Paulo, com 500, 600 mil habitantes, tem um pronto-socorro e atende bem. Então, não é a questão de unidade aqui e ali, que a carreta eleva o seu custo e falta para remédio, falta para médico. O que nós precisamos é ter resolutividade. E isso nós estamos tendo. Quero falar de transporte público agora, que é um assunto que é recorrente no noticiário regional. Foi muito conturbada a assinatura do contrato com a tua, que já estava ali há mais de quatro décadas, agora ficará por mais dez anos administrando transporte público na cidade. teve todo aquele embrólio de falta de interesses, interessados, depois teve a homologação do contrato com a tua. O detalhe é o seguinte, prefeito, as reclamações continuam. A gente recebe constantemente problemas com ônibus caindo aos pedaços, elevadores para cadeirantes que não funcionam, horários que não são respeitados. Não falta um pouco mais de pulso firme da prefeitura para tentar cobrar por parte da concessionária um serviço de melhor qualidade? Ó, pulso firme é o que não me falta. Mas não está dando resultado. Não, tem resultado, sim. A gente precisa ver ponto a ponto. Tem falha? Tem. Eu peguei um transporte público, um emergencial, deu dois certames, deu deserto, que transporte público é crônico. O país não quer. Hoje tem os Uber, tem mototáxi, hoje que estão concorrendo com esse negócio. Ninguém monta empresa para dar prejuízo. Você tem que conver com isso. Mas nós estamos fiscalizando, nós estamos vendo isso aí. É claro, tem algumas coisas pontuais que eu concordo e nós estamos cuidando. Inclusive, hoje mesmo, conversando com a Edna, a gente conversou e ela vai focar um pouco nisso mais, me ajudar na questão dos pontos. Nós temos 50 e poucos pontos de ônibus que já são colocados. Agora veio, foi devolvido ao município, 200 e poucos mil reais, que a Câmara devolveu. Vou fazer uma licitação e vou destinar esses valores para a gente avançar um pouco mais nessa questão de ponto de ônibus, além de chamar os empresários, a população, numa parceria para a gente expandir um pouco mais. Mas essa questão, você falou que poderia colocar ar-condicionado. Claro, perfeitamente. Só que precisa pagar por isso. Aí a população acha melhor um preço menor do que avançar no preço para ter esses recursos a mais. O que a gente precisa entender é que o empresário nenhum vai montar uma empresa, vai vir para ter prejuízo. Mas o senhor errou na promessa em prometer o ar-condicionado ou superestimou os valores? Não, comentamos, vamos ver aqui no nosso governo se implanta. Mas para implantar e elevar muito o custo dessas passagens, nós optamos por manter uma passagem econômica, cuidando da economia do usuário. Porque hoje muitas cidades, eles subsidiam o transporte urbano. Arassatuba não tem como, gente. Nós temos um passivo na mobilidade muito grande. Nós não temos avenida, vocês estão vendo aí, eu sei que vocês acompanham. Nós estamos abrindo várias avenidas, melhorando a mobilidade da cidade, para isso também facilitar no transporte urbano. E a dificuldade está aí. Eu vi ainda esses dias, numa reportagem de vocês aí, Catanduva, o problema com o Maquione está passando, vivendo lá. O transporte público, né? Isso. E o Maquione teve oito anos no primeiro mandato, foi eleito, reeleito, com nota altíssima. E hoje está sendo criticado. Então a gente tem que entender que o município também tem os seus limites financeiros para prestar um serviço. Mas a fiscalização nossa está firme. E a imprensa em cima da prefeitura também está cobrando. O prefeito, vamos falar um pouco sobre geração de empregos. A gente teve a notícia do macro, o fechamento do macro, mais de 100 desempregados aqui na cidade. Infelizmente é uma notícia triste para esse finalzinho de ano, comecinho de 2019. Eu tenho dados do Caged que mostram que em 2018, o saldo entre contratações e demissões ficou negativo. 808 postos de trabalho foram fechados, somados a esse agora do macro, para chegar perto de 900. O que a prefeitura tem feito para atrair investimentos para a cidade, para a geração de novas vagas? Pois aí, quando acontece isso, o pessoal vai para as redes, o culpado é o prefeito, né? O prefeito também é empresário. E nos últimos oito anos, por esse desmando econômico, esse desmanche do país que nós presenciamos aí, eu fechei mais de 10 unidades das minhas empresas, porque não responde economicamente. Então, é isso aí. A empresa não tem, não consegue viabilizar, fecha mesmo, é todos, e muitas outras que fecharam, que não deram a importância que deram para o macro, que é uma bandeira, tudo bem feito. Mas nós, eu quero dizer, Casa Grande, nós regularizamos já o nosso parque industrial, o Biagem, está dando as matrículas para os empresários, levamos ali o esgoto, a água e o esgoto. Nós estamos fazendo a nossa parte, o dever de casa, viabilizando aí para que os empresários venham. Porque a nossa região é uma região promissora e que tem todas as condições de receber grandes investimentos. Está aí sendo falado, e foi noticiado pela própria imprensa, a vinda aí da reabertura do nosso frigorífico. Estou esperando aquilo que foi de obrigação do município, viabilizar, nós já fizemos, a lagoa, já passamos lá, já liberamos para eles usarem a lagoa, esgoto que hoje passa ali, do lado que pode ser usado. Estamos aí conversando, articulando para vir uma grande empresa para cá, que vai montar um CD aqui na nossa região. Nós estamos articulando. O momento econômico não é favorável. Eu acredito, sim, 2019, 2020, que a economia volta a seus trilhos, aonde criará novas oportunidades de emprego e condição financeira para o nosso país. Está certo, prefeito. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Vamos nos encontrar muito ao longo de 2019 para a gente fazer esse bate-bola aqui interessante que a população está sempre muito preocupada. Até a próxima. Eu que te agradeço a oportunidade. Se Deus quiser, nas outras com mais novidades. É isso aí. Muito obrigado. Uma boa semana para o senhor. É isso aí.